METADE Oswaldo Montenegro Que a força do medo que tenho Não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo em que acredito Não me tape os ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é silêncio Que a música que ouço ao longe Seja linda, ainda que tristeza Que a mulher que amo Seja para sempre amada Mesmo que distante Porque metade de mim É partida Mas a outra metade É saudade Que as palavras que eu falo Não sejam ouvidas como prece Nem repetidas com fervor Apenas respeitadas Como a única coisa Que resta a um homem Inundado de sentimentos Porque metade de mim É o que ouço Mas a outra metade É o que calo Que essa minha vontade De ir embora Se transforme na calma E na paz que mereço Que essa tensão Que me corrói por dentro Seja um dia recompensada Que o espelho Reflita em meu rosto Um doce sorriso Que eu me lembro Ter dado na infância Porque metade de mim É a lembrança do que fui Mas a outra metade Não sei Que não seja preciso mais Do que uma simples alegria Para me fazer aquietar o espírito E que o teu silêncio Me fale cada vez mais Porque metade de mim É abrigo Mas a outra metade É cansaço Que a arte nos aponte Que a arte nos aponte Uma resposta Mesmo que ela não saiba E que ninguém a tente complicar Porque é preciso simplicidade Para fazê-la florescer Porque metade de mim É plateia A outra metade É canção E que minha loucura Seja perdoada Porque metade de mim É amor E a outra metade Também A outra metade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL